A audiência pública da Prefeitura de Manhoaçu para prestação de contas da saúde financeira do município referente ao terceiro quadrimestre de 2015 foi suspensa na Câmara devido a divergências no relatório. O presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, fala sobre a suspensão da audiência. Houve alguma divergência no relatório que foi enviada a essa casa e o presidente achou melhor marcar uma outra data para que a Prefeitura encamine o relatório que passar para essa casa seja o mesmo relatório que será apresentado, feita a prestação de contas. E sendo assim, ficou por dia 17, próximo, às 16 horas, novamente estaremos aí para assistir e ver como vai ser essa prestação de contas. É um acordo com eles de estar caminhando o relatório antecipado para a gente poder analisar e ver realmente como é que está a situação do município. Essas dúvidas, já que existe esse prazo, uma vez encaminhado o relatório, vocês tirariam as dúvidas e a Prefeitura já viria para essa reunião com essas dúvidas esclarecidas. Essa prestação de contas que seria feita hoje, o relatório foi enviado para essa casa anteontem. Não dá prazo de analisar e ver como é que está realmente a prestação de contas. E tendo um prazo maior, o jurídico e o assessor contábil tem mais tempo de estar explicando e mostrando a gente onde tem as falhas ou onde está tudo certo. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Juninho Liares, comenta esta atitude. Analisando junto com a parte contábil dessa casa aqui, verificamos que tinha alguns dados que foram apresentados pelo Poder Executivo, não foi o mesmo dado apresentado aqui nessa casa, nessa data. Mediante não só essa situação e alguns outros questionamentos, eu achei por melhor marcar, suspender essa reunião e marcar uma nova data para que isso possa ser corrigido e mesmo assim também é o fato da prestação de contas da saúde, que em tese também teria alguma situação que não poderia estar sendo apresentada hoje. Então ficamos acordados que o Executivo solucionasse essa situação, marcamos uma nova data para dia 17 do 3 às 16 horas, para que possa acontecer essa reunião e resolver a prestação de contas. O Executivo compareceu para essa prestação de contas, a decisão partiu de vocês, da Comissão, para que haja esse adiamento e que melhore esses dados. Com certeza, essa decisão partiu para mim, que sou presidente da Comissão de Finanças, partiu de mim e então fico acordado junto ao Executivo, marcando essa nova data de dia 17 de 3 às 16 horas, para que se possa corrigir esses dados e que possamos sim então fazer a prestação de contas do município. O vereador Maurício Júnior comenta sobre a audiência pública. Que a gente vivencia aqui desde o início do mandato, olha, eu não sei qual das prestações de contas aqui que foram satisfatórias. Toda prestação de contas da Prefeitura tem problema. Hoje, o presidente da Comissão, o vereador Júnior Linhares, suspendeu a reunião por ausência de documentos, por ausência de informações. A audiência pública para a prestação de contas tem um objetivo, dar transparência à vida financeira do município. E a ausência desses documentos não permite essa transparência, deixa dúvidas. Então, mais uma vez, o poder público, o poder executivo, na pessoa do prefeito Nail Terinde, deixa a desejar. Como tem deixado a desejar em vários setores da administração pública. O governo está um descalabro, está um descalabro. E quem padece é a população. Nós, enquanto vereadores, cumprimos o nosso papel. Cobramos informações, colaboramos, sugerimos. A gente está cumprindo o nosso papel, mas o prefeito não ajuda. O prefeito é ruim.